O meu segundo mandato foi melhor do que o primeiro. Com Dilma, tenho certeza que vai ser assim também. No meu segundo mandato, eu tive mais segurança, mais experiência e mais apoio para acelerar projetos que estavam em andamento e para lançar muita coisa nova. A Dilma está vencendo a pior crise da economia mundial sem diminuir o emprego, sem cortar salário, nem interromper projetos. E lançou muita coisa nova. Agora, a Dilma está com muito gás, muita energia e muita ideia de futuro para tocar o Brasil para frente. Eu pergunto a você, já imaginou o prejuízo que o país teria sofrido se eu não tivesse um segundo mandato? Se outro qualquer tivesse chegado querendo inventar a roda e parado quase tudo? Eu sei que naquela época teve gente que votou de novo em mim sem estar 100% satisfeito. Mas tenho convicção que ninguém se arrependeu por ter me dado o voto de novo. Ao contrário, porque fiz um segundo governo muito melhor que o primeiro. Por isso eu quero falar especialmente para você, que está em dúvida se deve votar ou não na Dilma. Eu lhe peço, vote sem nenhum receio. Fique certo que você não vai se arrepender.